Olá, amores do meu Brasil! Cheguei pra mais um vídeo, hoje toda trabalhada no quê? Na malícia. Já vou logo dizendo a vocês que aqui hoje não tem nada de inocente, então se de repente tiver alguma criança na sua sala, aí tire e coloque em outro ambiente, porque o vídeo de hoje tá pitoresco e do babado, do jeitinho que vocês gostam. Exatamente do jeitinho que vocês gostam, porque eu tenho uma amiga aqui no YouTube, gente, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, que de vez em quando ela surge assim, sabe? Ela surge, ela aparece e me deixa temas de vídeo assim muito pitorescos, muito diferentes e com isso eu uso a minha imaginação, né? Pego a dica que ela me passa, uso a minha imaginação e acaba acontecendo um vídeo como esse daqui que vai acontecer hoje. Então assim, gente, tô bem na malícia hoje aqui, sem pudor algum pra conversar com vocês, eu sei que vocês gostam. Vamos falar de quê? Se tesão fosse um perfume, ele seria três pontinhos. Separei aqui alguns maravilhosos, bem baseado nas minhas experiências, dentro de tudo que eu vivi com essas fragrâncias, né? Tem alguns aqui que tem o poder de atrair, tem alguns aqui que tem o poder de acitar, então assim, tudo baseado dentro das minhas experiências. Unico esse título aí que a Naime passou, Naime, eu amou um beijo pra você e eu espero que vocês gostem, tá, gente? Antes de falar dos perfumes, eu vou entrar numa dica assim, extra, nesse tema do vídeo. Percebam que eu estou sem batom. Hoje eu vim sem batom, porque eu vou ensinar aqui com vocês, eu vou fazer uma encenação, tá? Não pra te ensinar, porque eu sei que aqui não tem nenhum inocente, não tem nenhum assento, todas são criadas, bem criadas e sabem muito bem o que querem e onde querem chegar, né? Então eu não vou te ensinar nada, eu só vou apenas passar dicas. E a dica do vídeo de hoje, que eu vim de propósito sem batom, tá sem nada aqui, porque eu vou ensinar. Isso aqui nas minhas mãos, gente, nada mais é do que um lip gloss e um lip balm. O lip gloss está aqui, com corzinha pra deixar nos lábios, e aqui está o balm, que faz lembrar o quê? Um pirulito. Não faz lembrar um pirulito? Eu lembro que na minha adolescência tinha muito dos pirulitos pop. Quem conheceu esse pirulito pop, gente? Na época do colégio e tudo mais, era muito maravilhoso aquele pirulito. E ainda é, acho que ainda tem pra vender, né? Na época que eu consumia açúcar. Então o pirulito pop era muito famoso. E aí, meu amor, a dica do vídeo de hoje, bem importante também. Você pega a visão que está aí, coloca em prática, porque funciona mesmo, tá? Então a dica é essa, gente. De repente você está aí no seu momento, com o seu marido, com o seu noivo, com o seu namoradinho, e o negócio não está funcionando da maneira que você quer, não tem aquele fogo, não tem aquele barulhador gostoso. De repente o boy está meio lá, meio cá, não está nem aí com a hora do Brasil. Faça acontecer alguma coisa pra que fique diferente. Gente, a gente sabe que relacionamento tem que ser recíproco, né? Tem que estar baseado ali na dualidade. Se um tem pra dar, o outro também tem que ter pra dar, gente. É aquela coisa do equilíbrio. Se um só dá e o outro não, tem algo errado aí, aí tem que se pensar. Mas se não, se não estiver acontecendo isso aí, vale a pena incrementar com essas diquinhas assim pro dia a dia, que é muito maravilhoso, tá? Eu fiz, deu super certo e eu venho aqui passar pra vocês. Então esse aqui é um lip balm, lip gloss. Pode ser qualquer balm que você tenha, mas se for assim no formato de um pirulito, melhor ainda, porque vai criar, vai dar a imaginação, vai criar, sabe aquela coisa diferente? Então assim, ó, no momento que você estiver com o seu boy ali no quarto, ou na sala, sozinhos ali, naquele momento, gente, que nós mulheres sabemos é o momento certo. Nós temos imaginação assim, fértil demais, pra fazer e acontecer dos momentos ali certinho, né? Pega esse balming, se você encontrar desse aqui, melhor ainda. Eu paguei 12 reais nessas lojinhas xing-ling. Pega esse balmezinho com os lábios sem nada, fala, nossa amor, como meus lábios estão ensecados, eu acho que deve ser a mudança de clima, né? Chuva, calor, porreira. Deixa eu hidratar meus lábios, e aí vai lá e cata o teu balme, pode ser qualquer um, mas se o pirulito achar, no formato do pirulito funciona, gente. Você vai passar o seu balme inocentemente, assim, despretensiosamente, vai procurar uma posição que você vai ficar de frente com ele, que ele vai conseguir te olhar, você fazendo isso, porque assim, minha filha, já se usa obsceno, mas que funciona, funciona. Ó, começa a passar. Sobe e desce, desce e sobe, me hidrata que é uma beleza, sobe, olha pra ele fixamente, sabe? Instiga, gente, instiga, instiga. Olha fixamente pro olhar do teu balme, olha no olho. É olhando no olho que as coisas acontecem. Você sabe que quando eu olho no olho, o negócio bate e funciona mesmo, né? Então, passa o teu balmezinho, ó, tem um cheirinho agradável, passa, 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 sobe e desce, olha no olho do boy, sabe? Aquele olhar matador e depois você me conta se essa dica não é infalível. Essa dica é infalível, gente. Há um tempo atrás, quando eu namorava com... quando eu comecei a namorar com meu marido, que no final deu casamento, eu inventei um dia de comprar um pirulito pop e fazer mais ou menos essa tática do pirulito, sabe? Mas não no sentido de hidratar os lábios, isso era pra tentar mesmo. E funcionou tanto que o bicho chegou com um pacote de pirulito pop. Vocês têm uma ideia como funcionou? Era um só que eu tinha nas minhas mãos, funcionou e ele comprou um pacotão. Então, foi pirulito pop até umas horas e durou por um bom tempo e acabou dando em casamento, né, minha filha? Então, aí, você vê que funciona. Se vocês quiserem um pouquinho mais aprofundamente sobre essa dica aí, como fazer, porque eu não posso falar muita coisa aqui, me pergunta lá no direct do Instagram que eu te falo sem pudor nenhum, tá? Nós não temos vergonha de falar essas coisas. Então, vamos lá para o assunto do tema do vídeo de hoje? Se tesão fosse um perfume, ele seria... Três pontinhos, me contam de vocês aí que os meus estão aqui. Então, baseado nas minhas experiências, Glamour Diva, um perfume que atrai, um perfume que excita e, sim, ele tem poder. Se você não gostar do Glamour Diva, tá tudo bem se você te dizer que eu amo esse perfume. É um dos perfumes do Boticário, dessa linha Glamour, que ele brinca com a minha pele, gente. Ele brinca com a química da minha pele, ele brinca com a química do meu corpo. É um perfume poderosíssimo, na minha pele fica perfeito, eu amo, é um dos que eu amo mesmo. Não tem nada de inocente aqui, nadinha, na dica de nada. É um perfume amadeirado, com floral amadeirado, bem gostoso, com a doçura da cereja. Então, por isso aí você já vê que ele tem uma certa atração gostosa, ele cita. Então, é um perfume que brinca com a química da minha pele e eu amo Glamour Diva de o Boticário, gente. Sou suspeita para falar do bicho. O segundo, um perfume lindo, um perfume barato, um perfume pouco até valorizado. Por quê? Porque da Avon, muitas pessoas têm preconceito e com isso não valoriza, né? Porque ele custa baratinho e com isso não valoriza. Então, gente, eu só te digo uma coisa, ele pode ser até desvalorizado, as pessoas não valorizarem o poder desse bicho aqui. Por quê? Porque ele tem um talento para deixar teu boy aí, ó, de queixinho caído ou então batendo palmas para você. Esse perfume aqui é para você usar e fazer ele perder o rumo. Logicamente que o perfume só não tem força, você tem que ter atitude. Se você quiser a tática do pirulito ou do balme, usar um lingerie com esse aqui para finalizar, vai fazer ele perder o rumo, literalmente, gente. Perfume doce, abalnelhado, uma pegada cremosa, envolvente. Eu acho ele altamente sedutor, sabe? Um dos que eu recebo elogios quando eu uso. Percebam pela quantidade usada aí, ó. O tasselzinho dele é que está saindo os negocinhos, tá vendo? Ai, vai demanhar. O tasselzinho está se desfazendo, gente, ó. Mas, enfim, Farway Beyond, um dos poderosos da minha vida que eu amo. Esse perfume é do babado e é para fazer o boy perder o rumo, se é que vocês me entendem. O terceiro, ah, Suzy, esse perfume está batido, mulher. Ah, Suzy, está batido. Gente, eu posso até concordar com você de que o Cid Jajarmani está batido, né? Esse meu aqui 100ml de puro prazer, pura licorosidade, pura cremosidade, perfume que tem cassis, groselha negra. Eu posso até concordar com você que ele está batido. Mas esse perfume ele ganha com unanimidade, gente, mas é com unanimidade aí no quesito excitar o teu boy. Ele ganha com unanimidade nesse quesito. É para excitar, minha filha, vai de Cid Jajarmani ou qualquer um outro que você tenha inspirado a ele porque o bicho é do poder. Sabe aquele perfume poderoso? É esse aqui. É um perfume para você jogar sujo com o seu boy usando ele porque ele é altamente poderoso. É o tipo de fragrância que fica o cheiro na cueca dele, né? Você vai passar aí entre os seios, você vai passar aí nos locais onde o perfume ele tende a evaporar mais, a projetar mais. Com certeza o cheiro vai ficar na cueca do seu boy aí e vai criar memórias olfativas. Onde ele sente esse cheiro? É assim, gente. Poderoso. Cid Jajarmani para você jogar sujo. Bem sujo com ele. Vocês estão me entendendo, né? Então, poderoso demais. Eu amo, gente. Outro. Aqui eu coloquei esses dois importados. Fiz uma mistureba aqui. Outro. Três Sol Anuí de Lancome. Lancome é poderoso. Esse perfume aqui, gente, ele tem uma pegada muito louca sobre a minha pele. É um perfume que me faz assim imaginar coisas. Coisas terríveis. Me fazer coisas. Ele me faz. Ele tem o poder de me deixar fazer coisas terríveis. Imaginar coisas terríveis. Um dos melhores perfumes com baunilha que eu já senti nessa vida. E olha que eu já senti muita coisa. Então, o Três Sol Anuí, além de ser lindo, ele seduz, ele excita, ele dá tesão. É um perfume maravilhoso. Uma das melhores baunilhas esfumaçadas que eu já senti nessa vida, gente. Algo meio místico, sabe? Meio mistério. Não é nada que cheira a casa de umbanda. Sabe? Ele tem uma baunilha esfumaçada diferente. Esfumaçado. Um incensado gostoso que não chega a incomodar. E é um perfume altamente elegante para a mulher poderosa. Então, esse perfume é tipo assim, sabe? Usei. Estou nas intenções aí, né? E vou fazer loucura. Quem já não se pegou num momento assim, gente? Quem? Olha que quando eu era mais nova eu fazia muito mais loucura, viu? Dá ponto de dizer assim, bora ali, só voltar no dia seguinte. E você olhar e dizer, meu Deus do céu, quem me trouxe para cá? Como eu cheguei até aqui? Jesus, socorro! Quem me trouxe? Quem me trouxe? Mais ou menos isso, gente. Eu amei tanto nessa vida, amei tanto nessa vida que eu fazia altas loucuras. Eu fazia loucuras mesmo, sabe? Tipo assim, mãe, vou ali, volto já. Meu filho era pitititinho ainda, seis, sete anos. E eu dizia, mãe, eu vou ali, tá? Volto já. E mãe dizia, toma cuidado. Sempre tem esse cuidado da mãe. E eu só voltava no dia seguinte, olhando para os quatro cantos, dizendo, meu Deus do céu, como eu cheguei nesse lugar? Quem me trouxe para cá? O que eu fiz? É mais ou menos isso. Esse perfume faz isso, sabe? É muito gostoso. Logicamente que naquela época lá do passado, que eu era adolescente, eu não tinha ele ainda. Mas esse perfume, eu vejo ele nessa proposta para você usar e fazer loucuras. Sabe? Tipo assim, foi o meu perfume que causou isso? Não, eu estava cheirosa, sei lá, me deixei levar por aquele momento gostoso. Porque nós somos seres humanos, nós mulheres temos disso, homens também, né? E a gente de vez em quando faz loucura mesmo, o que é totalmente permitido, gente. A gente só tem uma vida só, vamos se permitir a viver coisas diferentes. Eu amo, eu sou movida a coisas diferentes, eu sou movida a adrenalina, eu gosto. Tem coisas que não se explica, tem coisa que é tão gostosa que não dá para explicar, apenas sentir, apenas fazer. Sabe? Dar um modinho inconsequente de vez em quando, ativar o lado irracional, fazer loucuras. Eu sou apaixonada. Então, só ela no ir, ele me faz isso, sabe? Ele me causa isso. Outro, Natura, Natura reinando agora por aqui, vou falar de três da Natura seguidos, e eu só sei te dizer que é um dos meus favoritos. Gente, olha isso, eu falei que a pessoa estava toda na malícia, olha, eu estou de top, transparente aqui, né? Estou com medo de pagar alguma coisa aqui, a camisa abrir, enfim. Criscadrama, maravilhoso, maravilhoso esse perfume, gente. Um perfume incendiário, eu diria até que incendiário, esse perfume aqui, o Criscadrama, é aquele perfume para você dar o golpe final, ou o golpe certeiro no boy. É para você finalizar mesmo, gente. Esse perfume é o golpe certeiro, é aquele tipo de fragrância que não pede licença para entrar, meu amor, ele apenas entra e ativa aí as suas imaginações, sabe? Ele ativa o seu lado irracional, a ponto de você fazer loucura, uma loucura gostosa, aquela coisa do corpo suado, ai que delícia, corpo suado, carnal, que delícia, gente, que delícia, meu Deus, não tem coisa melhor, não? E quando tem aqueles corpos suados com fragrância no meio, hum, você faz loucura, 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 então o Criscadrama é perfeito demais, é para você dar o golpe certeiro. Outro maravilhoso de natura, Luna Absoluta, Luna Absoluta, gente, esse meu está quase na metade, eu não abro mão em ter esse perfume, eu amo, muitas pessoas falam que ele lembra muito o cheiro do Trésor lá no I, né? Poderia ser um inspirado, talvez a Verônica Cato se inspirou, porque a Verônica Cato, a bicha tem uma imaginação para criar perfumes, gente, a imaginação dela é muito fértil, eu acho que aquela mulher, ela deve ser muito bem servida naquele momento ali, porque a bicha queria perfumes nessa pegada quente, nessa pegada envolvente, nessa pegada de sedução, né? Ela cria com isso, você percebeu que alguns perfumes da Verônica, todos têm essa pegada quente, então, Luna Absoluta, ele tem algo assim que me lembra o Trésor lá no I, só que assim, eles vão junto, e lá na frente, eles se separam e evoluem diferentemente, vocês me entendem? Vão junto, na mesma linha olfativa, e se separam, tá? Vão para outros caminhos, mas algo me lembra assim o Trésor lá no I. E esse aqui, gente, é o tipo de fragrância para seduzir, aí você vai falar para mim, muitas, muitas mulheres, eu odeio quando eu venho aqui com esses temas, muitas falam, ah, já vem ela, né? Já vem ela com essas falas bestas, já vem ela, né? É, com essas imaginações que nada acontece, lá vem ela assim, com conversa fiada, muito, já ouvi muito disso, e eu digo a vocês, sabe de nada, inocente, sabe de nada, tu que pensa que é conversa fiada, aqui minha filha, é tudo para tirar, aproveita aqui das dicas, tu só não pega, se não quiser, né? Então assim, gente, não tem nada com essa fiada não, tá? O Luna Absoluta, ele é maravilhoso, maravilhoso, como eu disse, tem coisas que não se explicam, né? E esse perfume aqui, ele tem uma pegada assim, inexplicável, um perfume incrível, sedutor, e eu digo a você, minha amiga que está aí, que de repente vai para um encontro, segundo ou terceiro encontro, procure o perfume certo para essas ocasiões, sabe? Procura aquele perfume certo, que vai combinar com aquela ocasião, porque além do perfume, ele vai criar memórias olfativas, o perfume tem esse poder de criar memórias olfativas, futuramente, quando a pessoa vier sentir o cheiro, vai se recordar de você, e também vai ativar os sentidos seus, os sentidos do boy aí, enfim, gente, ele tem uma pegada muito louca, que eu amo esse perfume, Una Absoluta, de Natura, tá? Bem sedutor mesmo. O outro que eu amo, eu falei que Natura ia reinar por aqui, né? Una Infinito. Esse perfume, ele tem o poder de brincar com a química do meu corpo também, esse perfume, ele tem um borogodó comigo, que mesmo no calor, eu uso sem medo, olha isso, gente, está bem usado o meu Una Infinito, para mim, um dos melhores dessa linha Una, né? Ele tem uma pegada de ameixa, atalcada, doce, que me envolve, esse perfume, ele me envolve, gente, esse perfume, eu sinto, ele me atrai, sabe? Eu salivo com ele, ele me excita, em todos os sentidos, eu amo perfume que me excita, e esse aqui, ele tem esse poder de me excitar, gente, nós mulheres, é decretado aí, que nós mulheres, homens também, gostamos de pessoas cheirosas, né? Nós mulheres gostamos de homens cheirosos, e isso não tem nem o que questionar, eu nem vou questionar isso aqui, porque temos essa coisa de gostar do cheiro, de ser atraído pelo cheiro, né? Muitas mulheres, gente, tem muitas mulheres aí, que excitam outros sentidos, além do perfume, tem muitas que abrem mão de outros sentidos, eu vou até colocar o perfume aqui, porque eu vou gesticular e questionar com vocês, tem muitas de nós, eu inclusive, né? Eu, eu, eu sou movida por outros sentidos também, inclusive a visão, a visão, eu gosto do que eu vejo, sabe? Tá ali na minha frente, eu gosto do que eu vejo, aquele corpo, sendo sarado ou não, de repente tem uma barriguinha, algo mais assim, mas eu vou muito do que eu vejo, eu me atrai pelo que eu vejo, os meus olhos, eu como com os olhos, sabe? E faz parte de nós, a visão, né? Outro sentido é o tato, que você vai ali, pegando, apalpando, sabe? a mão naquilo, a mão naquilo, aquilo na mão, é muito bom o tato, gente, o outro é a audição, o que você escuta, nós mulheres também vamos pelo que escutamos, eu amo escutar, gente, quanto mais balela no meu ouvido, quanto mais putaria no meu ouvido, porra, é que eu gosto, tem que falar no ouvido, tem que instigar, tem que esquentar o negócio, e quando fala no ouvido, aquelas barbaridades, sabe? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ui, no pé do ouvido assim, estimula a audição com certeza, estimula a audição com certeza, e o último é o olfato, o olfato, do cheiro, você vai cheirar, né? Você vai cheirar cada cantinho ali, gente, cheirar, sentir o gosto, tá tudo ligado uma coisa na outra ali, olfato, paladar, tudo, tem mulheres que usam de várias técnicas aí, né? Pra instigar tanto o olfato, quanto o paladar, o tato ali, enfim, gente, a gente usa, tem pessoas que usam de vários sentidos, que, né? E exploram vários sentidos, e eu sou uma dessas pessoas que eu gosto, tanto de ouvir, quanto de ver, quanto de sentir, quanto de degustar ali, sabe? Aquela coisa gostosa, lamber, eu amo demais, enfim, tem coisas que não se explicam, e o Una Infinito, é isso, gente, não tem como se explicar. E por último, eu vou deixar a dica desse perfume aqui, que é um bicho assim, matador. Esse aqui também eu diria que é pro golpe certeiro, que é o Lalina, exclusivo, de Ohana Camiala. Eu falei pra vocês no vídeo anterior, que Ohana Camiala foi uma descoberta incrível na minha vida, que eu não pretendo ficar mais sem. ontem eu recebi muitos feedbacks, logo após o vídeo dos perfumes de Ohana Camiala, e eu recebi feedback de vocês, que é maravilhoso, as pessoas falando de Sabrina, que é a proprietária, que é muito gentil, que é muito maravilhosa, que só cria perfeição. Gente, eu fiquei instigada a entrar no site, comprar muito mais, porque pensa no perfume, poderosos, e esse Lalina, que é inspirado aí ao perfume dele, inexclusivo de parfum de Marlene, totalmente sexy, viciante, carnal, tem uma pegada diferente, você não vai encontrar em qualquer lugar por aí, é um perfume diferente, então pra isso eu recomendo que você compre um pequenininho, vá testar a fragrância, até você se acostumar, eu só sei te dizer que esse perfume roubou meu coração, gente, tanto esse aqui, quanto o da Numan Cielo, que eu não sei te dizer qual o melhor, estão ali, pau a pau, sabe, igual, então assim, não tem explicação, é só perfume, é perfume, é vibe, essas coisas boas, lembrando que temos cupom de desconto, não, Rana Camiala, viu, Dona Sabina liberou pra nós, que é Suzy, tudo maiúsculo, I com Y, S-U-Z-Y, S-U-Z-Y, não é com I, é com Y, tá, digita lá pro finalzinho da tua compra, 12% off, no valor da tua compra aí, pra você se deliciar com esses perfumes de Rana Camiala, tem alguns ali atrás, ó, tá ali, aqui nessa bancadinha aqui, tá o, 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 o Autoral, né, que tem um cheirinho doce, bem gostoso de caramelo com algodão doce, e tá o Goldia, que é um dos meus favoritos aí, por enquanto, que eu não conheço os demais, tá, gente, só sei te dizer que tanto o Goldia, quanto o Lalina, os bichos são poderosos assim, e aguça, então, é um vídeo longo, né, 18 minutos de vídeo, ou 19 aí, mas eu precisava falar isso pra vocês, e passando as dicas pra vocês aí, apostem nos balmes, em formato de pirulito, ou no próprio pirulito pop, deixa a imaginação assim, fluir, abusem, e aproveitem os momentos aí, com o goio de vocês, tá, porque a vida é única, a vida é uma só, e a gente tem que amar mesmo, temos que nos sentir amada, temos que dar carinho, e receber também, porque tem que ter reciprocidade, temos que nos sentir gostosas, fazer o que vem assim, na cabeça, fazer literalmente, né, só que assim, com responsabilidade, façam com responsabilidade, é só você te dizer que eu gosto, gente, eu sou uma pessoa movida por isso, eu gosto da adrenalina, eu gosto daquela coisa, sabe, eu gosto, gosto, me sinto feliz quando eu tô assim, eu sou movida a isso mesmo, e eu confesso, gosto da adrenalina, do sangue, passando rápido ali, daquela coisa, o coração acelerado, eu gosto, um beijo, fiquem com Deus, me conta aí abaixo, quais os de vocês, quais aqueles que vocês usam, né, que é um tesão, em forma de perfume, e a gente volta a se ver nos próximos, se assim Deus permitir, vou finalizar como o Miguel Falabella faria, beijo, beijo, tchau, tchau, mundo iria?